Direito na rua. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, é o órgão caçula do Poder Judiciário. Criado pela Emenda 45, ao final de 2004, é composto por 15 membros, sendo que o seu presidente é o presidente do Supremo Tribunal Federal e tem que ser brasileiro nato. Embora pertença ao Poder Judiciário, não exerce jurisdição. Seus grandes papéis, controle administrativo e controle financeiro do próprio Poder Judiciário. Legenda Adriana Zanotto